A semana da AgriShow e também já nos preparando também para a Fenaçucro 2024. A importância disso tudo. Qual a importância? A gente percebe que a nossa região fica lotada dos hotéis e tudo mais, de pessoas que vêm para visita na AgriShow e também na Fenaçucro. O vice-presidente do SEIZE, que é o amigo Libânio, que está escalado para dar em sexta entrevista, vai falar com a gente. Libânio, você que esteve presente na abertura da AgriShow, o que você sentiu lá? Você que é uma empresa de tecnologia, que é a Novismar, como você sentiu isso? Olha, são 29 anos de um evento que começou com sete empresas e você vê a dimensão que alcançou. E isso mostra como que a nossa região tem esse poder aí de gerar novas ideias. A mesma história da Fenaçucro. Nós vamos completar 30 anos. E olha a dimensão da nossa feira. A maior feira de bioenergia. E agora, com o mundo todo se voltando para as energias renováveis, ganha mais força a Fenaçucro e a AgriShow. Foi muito interessante a mensagem do vice-presidente do Brasil, o vice-presidente Alckmin e ministro, colocando a importância do investimento na área de energia renovável. e ressaltando o papel da AgriShow nesse setor. São vários negócios que são fechados nessa AgriShow, em valores estimados até em quase bilhões. A Esmar tem algum trabalho para o agro e também tem alguma coisa que pode estar apresentando nisso? e Sertãozinho se beneficia da AgriShow como um todo? De que maneira? Então, olha, nós estamos muito ligados ao setor da agricultura. O Brasil achou a fórmula de você produzir a matéria-prima e transformar isso em produtos, ou seja, ter a indústria. Então, hoje nós fornecemos produtos para essa indústria que processa a matéria-prima que vem da agricultura, que vem da pecuária. Então, para nós é muito importante o desenvolvimento desse setor. E você vê os avanços que o país tem feito abrindo mercados lá fora consumidor. Foram agora mais 100 mercados abertos na China para fornecimento de produtos da agropecuária brasileira. Então, para nós significa mais mercado, mais fornecimento para as indústrias ligado ao setor da agricultura. Principalmente também mais divisas entrando no nosso país. Ou seja, mais divisas, quando a gente fala em divisas, a gente está falando em dinheiro entrando no nosso país. Gente, quando a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, não é só fala, é realidade. O Brasil hoje fornece um oitavo do alimento do mundo. Um bilhão de pessoas são alimentadas com o que é gerado no nosso país. Então, o setor é muito importante. E o mais importante é que a gente aprendeu a fazer isso junto com a indústria. A gente está exportando alimentos já industrializados no país. Ou seja, a manufatura do alimento já é processada por aqui, pelo Brasil. E a gente tem cabeças muito importantes, como o próprio Libânio aqui da Irmã. Então, a gente está vendo que o governo está fazendo um empenho muito grande na área de inovação. E a lei do bem, a lei da informática, é algo que o SEISE está iniciando um processo de divulgação para que a gente possa inovar e abra mais divisas com os produtos produzidos aqui no Brasil. Em relação ao SEISE, vai haver no mês de junho o mês da indústria. No mês de junho teremos o evento da indústria. E vai haver um evento importante em Santa Auzia. Exatamente. A gente não pode deixar passar essa data em branco. É importante a gente comemorar e unirmos as empresas para a gente fortalecer. É um processo de reindustrialização do país. Nós temos que ser ativos nesse processo. Nós precisamos ajudar o país a encontrar uma fórmula de multiplicar o número de empresas. E para as empresas de Sertãozinho, que nós fornecemos produto para as empresas, é aumentar o nosso mercado. Para o SEISE, é muito importante fortalecer a industrialização do país para aumentar o número de consumidores dos nossos produtos. Libano, obrigado pela participação. Agora, para finalizar, nos fale um pouco da Nova Esmar 2024. O que você tem para a gente, para divulgar para a gente? Então, a Nova Esmar está levando um projeto que é o maior programa de divulgação de uma nova tecnologia na história da Esmar. A gente está fazendo um roadshow do OPAS. Estamos rodando por 50 cidades no mundo todo. E agora, em maio, dia 8 de maio, estaremos realizando em Barcelona. E nesse evento, nós vamos estar falando em nome do SEISE, falando como o OPAS é importante para o setor da bioenergia brasileira. Está ok. Nos fale um pouquinho disso, o que é essa palestra que vocês vão fazer lá. Então, nós fomos convidados pela ARC a falar da experiência brasileira na adoção da indústria 4.0. Então, nós vamos estar falando do trabalho nosso junto ao APL Metal Mercânico aqui de Sertãozinho, vamos estar falando do programa do Senai, auxiliando empresas a implantar a indústria 4.0, e vamos estar falando do novo Indústria Brasil, que é um exemplo de ações de países em desenvolvimento para acelerar a modernização do parque industrial. Obrigado, um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Jota? Esse foi o Libânio, o diretor da Nova Esmar e também vice-presidente do SEISE, falando aqui no nosso programa e na Rádio Comunitária.